Os austríacos vão voltar às urnas para escolher o presidente depois que a justiça anulou o resultado da votação de maio. Agora a extrema-direita vai ter uma segunda oportunidade depois de ser derrotada por uma pequena margem. Em uma decisão sem precedentes, o Tribunal Constitucional austríaco deu razão nesta sexta-feira ao Partido da Liberdade. A legenda contestou o resultado das eleições após a derrota de seu candidato Norbert Hofer para o ecologista Alexander Van der Bellen. Não houve denúncias por fraudes ou manipulações durante a votação, mas a contagem das células em urna e dos votos por correio levantou questionamentos sobre a validade do resultado. A primeira consequência é a anulação do segundo turno e a organização de novas eleições até o fim do ano. O candidato ecologista Alexander Van der Bellen, que venceu a disputa para a presidência com 50,3% dos votos, deveria tomar posse no dia 8 de julho. Agora, a presidência da Câmara Baixa do Parlamento vai cumprir as funções de forma interina.